fatos do teixo mb 1519 galera aí a glória a deus guinchão tá pronto falta só as rodando ali ó desse dessa base que vai em cima da quinta roda e nós ligar o tanque legal pescador no tanque e boa graças a deus a tomada deu certo agora é hoje é sábado amanhã vai polir ele vai polir ele e agora vai pôr um pneu ali lembra galera esse caminhão não é meu em caminhão é do meu colega faz irmão aí do do cara que o tal foi a primeira vez que também com caminhão foi com ele aí pediu para dar uma força eleente tá mexendo no jacarézão entendeu galera e a dica que eu dou pra vocês aí galera que eu falei num vídeo aí errado é o seguinte quando separar um caminhão igual esse que tem duas caixas no botão você para aí na caixa alta na caixa alta porque quando você desligar a chave se tiver na caixa baixa e já vai para cá para a caixa alta e o caminhão reduzido é se eu não me engano depois se alguém souber se me corrija o caminhão reduzido quando você for desligar ele se abaixar o botão para reduzida que a quando você desligar a chave a solenóide desarma automaticamente já vai cair na redução então você já deixar reduzido porque às vezes quando vão pôr o caminhão acaba o ar nesse caso aqui ó aqui é a solenóide elétrica aqui não é no arzinho igual alguns caminhão ter reduzido no ar ao show arrumado igual tava falando os caminhão aí é no ar então se eu sei se você vão pôr deixar na simples aí quando você desligar o caminho eu caí na reduzida para fazer o ar às vezes pode dar tipo um branquinho então já é melhor você abaixar o botão da redução e nesse carro aqui você deixe de caixa alta beleza galera tem dois escapamentão aí ó vai fazer vai sair nele ali agora para pôr uns pneus ali assim que tiver no jeito cacazodana pronta tudo pronto vai fazer outro vídeo aí beleza